Eu nasci em Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro, mas o artista, o compositor, o músico nasceu em Madureira. O Império foi uma paixão, né? Foi Beto Sem Braços que me levou. A gente estava fazendo vários sambas de meio de ano, gravando com Beto, com Beto Carvalho, gravando com Zeca. Aí ele me chamou para fazer parte da aula de compositoria do Império Serrano. E no primeiro ano que a gente fez, a gente ganhou. E foi uma paixão muito legal quando eu vi o Império Serrano cantando meu samba na Avenida. E foi Jorge Amado. Sob os olhos graciosos de Oxalá, desce a serrinha, enfeita o país do carnaval. É muita pimenta, dendê e cacau. Final era... O Fundo de Quintal é uma escola, né? Tenho certeza que vai perpetuar. Eu costumo brincar que todas as gerações do Fundo de Quintal sempre deram certo. Sempre vai dar certo, porque o Fundo de Quintal, só o nome, já é uma marca registradíssima. Todo mundo conhece, todo mundo ouve falar. Fundo de Quintal... Bota o tapete aqui, essa coisa é séria. O show tem que continuar... Olha o povo pedindo bis, os ingressos vão se esgotar. Quem duvida e hoje diz, acabou vai se admirar, nosso amor vai continuar. Nosso amor vai continuar.